O último bloco do Espaço Feminino, então, o CD do Marcelo Nascimento, que nós vamos sortear agora, Rosângela Mota vai nos sortear, pra esse horário de 3h30, hora de Brasília, tá, Rosângela? Quem foi que ganhou? Eveline dos Santos, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Uhul! Ó, eu vou colocar aqui, Eveline, o seu contato, porque o Marcelo vai fazer uma dedicatória aqui, tá bom? Com certeza. Rosângela, obrigada pela companhia. Obrigada, muito obrigada. Marcela, muito obrigada. Chefe Marcelo, muito obrigada também. E Marcelo Nascimento, estamos assim, ansiosos para finalizar com a música, quer dizer, nós estamos querendo ouvir a música, não queremos, nós estamos ansiosos para finalizar. É, é o contrário, pode glorificar do CD que a gente está amando, Prosperarei. Que pessoa quer servir mais do CD? Marcelo Nascimento, cantor, no Instagram. Ah, estamos rodando durante a música todos os contatos. Amém. Obrigada, amigo. Então vamos em frente. Então vamos lá. As vezes paro pra pensar no que aconteceu, e até chego a duvidar que o mar se abrirá, mas não pode ser assim. E logo lembro do poder que meu Deus tem nas mãos, que me chamou para lutar e ser um campeão, e que o segredo da vitória é acreditar. Não pare de adorar, pois quem adora vence. Deus logo agirá, e a vitória no seu tempo vai chegar, pode levantar as mãos pra glorificar. As vezes paro pra pensar no que aconteceu, e até chego a duvidar que o mar se abrirá, mas não pode ser assim, não. E logo lembro do poder que meu Deus tem nas mãos, que me chamou para lutar e ser um campeão, e que o segredo da vitória é acreditar. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim.